Então, item 6, é o processo 48.554.70.2012.05. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para estabelecimento de prazo e condições para o operador nacional do sistema elétrico, submeter proposta de atualização e revisão das curvas de aversão a risco e atualização das curvas de aversão a risco das regiões sudeste, centro-oeste, sul, nordeste e norte, para o bienio 2013-2014. O diretor relator é o doutor Julião Coelho. Em atenção à solicitação da SRG, o ANS apresentou proposta de revisão quadrimestral das curvas de aversão a risco. Por meio da nota técnica 85 de 2012, a SRG avaliou a proposta formulada pelo ANS e recomendou submeter à audiência pública a minuta de resolução normativa sobre a revisão anual ordinária das curvas de aversão a risco. Em conformidade com o artigo 2º da Resolução Normativa 202-2006, o ANS apresentou a nota técnica 162-2012, referente à atualização da CAR das regiões sudeste, centro-oeste, sul, nordeste e norte, para o bienio 2013-2014. Devido à decisão do CMSE de desconsiderar nos modelos de planejamento e formação de preço 12 termoelétricas envolvidas em leilões regulados, o ANS promoveu a elaboração de novas curvas de aversão a risco para o bienio 2013-2014. Por meio da nota técnica 85 de 2012, a SRG avaliou as curvas apresentadas pelo ANS e recomendou submeter às audiências públicas. Tem apresentação técnica? Boa tarde. Esse processo basicamente trata de dois assuntos que são distintos, mas estão correlacionados. O primeiro é o estabelecimento de revisão ordinária, que foi um pedido feito pelos agentes no âmbito da audiência pública que definiu a atualização das curvas do bienio 2012-2013. E, devido a esse pedido, houve uma determinação da diretoria que a gente estudasse o assunto e desse um tratamento para ele. E o segundo assunto é a apresentação do ANS, como é feito anualmente, e da atualização para o próximo bienio das curvas de aversão ao risco. Bom, com relação a esse estabelecimento da revisão ordinária, o pedido que veio dos agentes no âmbito da audiência pública do ano passado foi que houvesse revisões quadrimestrais das curvas de aversão ao risco. E isso foi feito no intuito de evitar que se tenha tantas revisões extraordinárias como tem sido feita, porque há mudança nas premissas de entrada que deram origem às CAR. O ANS apresenta uma nova proposta para uma revisão e a gente submete à audiência pública e faz. E isso é a qualquer tempo. E os agentes estavam entendendo isso como uma questão imprevisível e que afetava eles de maneira imprevisível. Então, eles sugeriram que fossem realizadas revisões quadrimestrais com o intuito de se dar previsibilidade às revisões e reduzir a questão das revisões extraordinárias. Com isso, a gente fez uma consulta à ONS para que ele mandasse a proposta dele a respeito de como deveriam ser essas revisões quadrimestrais, no caso. E o ONS sugeriu, com essa proposta, que define que seja mantida a revisão que a gente chama de atualização anual da CAR, que é em janeiro, baseada no PMO de setembro, e que fossem definidas duas novas revisões, uma para utilizar a partir do PMO de junho, baseado no PMO de maio, e outra para usar a partir do PMO de outubro, baseado no PMO de setembro. Essa proposta não teria nenhum problema, a não ser o fato de que, com o tempo que foi dado, a gente não conseguiria abrir a audiência pública e haver a deliberação da diretoria para se fazer essas revisões. A proposta do ONS era que ele utilizaria premissas que foram aprovadas na audiência pública que deram origem às curvas de aversão ao risco de janeiro, só que a gente sabe que a cada atualização da CAR, quando a adoção de novas premissas de geração termoelétrica, geração de usinas não simuladas, a gente sabe que ele precisa fazer um ajuste para obter valores de armazenamentos adequados, um ajuste que é feito no intercâmbio. E esse ajuste que é feito no intercâmbio, ele não tem nenhuma regra pré-definida, é simplesmente baseado na experiência do operador. E, com isso, no entendimento da SRG, o ONS tem aí uma subjetividade na definição de um valor e a sociedade precisa poder questionar esse valor que o ONS apresenta. Se vocês se lembram da última revisão que houve da CAR, do BN 2012-2013, houve uma contribuição de um agente dizendo que a curva do Nordeste estava muito elevada por conta da premissa de intercâmbio. A gente questionou o ONS e ele optou por reapresentar uma nova curva trocando a premissa de intercâmbio. Então, assim, não fazer audiência pública, a gente entende que não é adequado nessa situação. O ideal seria que o intercâmbio fosse obtido de maneira automática, que a gente tivesse uma regra para que ele fosse obtido de maneira automática e não houvesse a necessidade... Aí, sim, talvez não haveria necessidade de audiência pública. Só que não se chegou nem o ONS, nem a gente aqui, a uma metodologia que pudesse definir esses intercâmbios automaticamente. Então, a proposta que a gente leva para a audiência pública agora é a seguinte, que seja mantida a atualização anual, como é feito hoje, baseada no PMO de setembro e para ser utilizada a partir do PMO de janeiro e encaminhado à ANEL e disponibilizado aos agentes até o dia 15 de outubro de cada ano e que seja inserida uma revisão ordinária, baseada no PMO de maio e encaminhada à ANEL e disponibilizado aos agentes até 15 de maio. De forma a regular todas essas datas, a gente propôs uma minuta de resolução que estabelece prazos e condições para que o operador submeta a proposta de atualização e, no caso, a inserção da revisão das curvas de aversão a risco. E aí nós tratamos, no artigo 2º, que a atualização vai ser promovida no período de janeiro a dezembro e vai ser baseada no PMO de setembro. Esse artigo simplesmente transcreve o que está disposto no artigo 2º da Resolução 212 de 2006, que já tratava da questão da atualização anual. Então, a gente só trouxe de lá para cá para deixar tudo no mesmo normativo. E aí, no artigo 6º, por conta disso, a gente revoga o artigo 2º da normativa 212. O artigo 3º, assim, traz uma novidade, que é a realização da revisão ordinária. Então, a revisão ordinária, ela será promovida também com periodicidade anual, vai abranger o período de julho do ano em análise até dezembro do ano subsequente e vai ser baseada no PMO do mês de maio do ano em análise. O segundo ponto do artigo 3º não é uma novidade. Ele já existe, ele está definido nos procedimentos de rede, mas, da mesma forma, para deixar tudo regrado no mesmo normativo, a gente trouxe ele para cá. E aí fala que a revisão pode ocorrer também de forma extraordinária e que ele vai ser promovido por determinação da ANEL ou pode ser por iniciativa do ONS, em função de fatos relevantes que impliquem alterações significativas de premissas adotadas nos cálculos. O artigo 4º, a gente só fala das datas e aí manteve-se a data de 15 de outubro para a atualização e colocou-se a data de 15 de maio para a revisão extraordinária. E aqui a gente traz uma novidade também, que é o seguinte, para dar mais transparência ao processo, a gente dá uma determinação ao ONS que encaminhe para a ANEL a memória de cálculo que deram origem aos valores dos níveis de armazenamento do reservatório equivalente das K. E aí isso vale tanto para a atualização quanto para a revisão ordinária e extraordinária. Esse ano, o ONS, já por uma solicitação por ofício, já encaminhou essa planilha para a gente e agora, estando na resolução normativa, a gente entende que isso vai ser comum a partir de agora. E, por fim, só o artigo 5º diz que é para o ONS alterar os procedimentos de rede de forma adequada a essa resolução. Com relação à atualização para o próximo bienio, a gente tem que, para o Sudeste e Centro-Oeste, foram mantidas basicamente as mesmas premissas que foram utilizadas no bienio anterior, com nível mínimo de segurança de 10% ao longo de todo o período da CAR. A repetição do 4º bienio mais crítico do histórico para esse subsistema, que é 33 e 34. E aí uma novidade é que ele trocou a utilização da média dos 4 piores bienios para a utilização do bienio de 38 e 39, quando, na definição do intercâmbio entre o subsistema Sul e Sudeste. Isso foi feito por uma contribuição dos agentes, também, no âmbito das audiências públicas anteriores, eles apresentaram uma inconsistência no intercâmbio, na ENA, utilizada no intercâmbio entre o Sul e o Sudeste, e o INS adequou, trocando a energia natural fluente utilizada. Para a CAR do Nordeste, foram mantidas exatamente as mesmas premissas do ano anterior, que é a definição de um nível mínimo também, a utilização de um nível mínimo de 10% ao longo de todo o período da CAR, a repetição do bienio mais desfavorável do histórico, que é 2000-2001, e a consideração de 1.300 metros cúbicos de defluência mínima de Sobradinho. Com relação à CAR do Sul, houve aí uma inovação. Eles utilizaram, no traçado da CAR, um nível mínimo mensal de 30%, ao invés de 13%, que era o que eles utilizavam antigamente. E, mais uma novidade, é que o 30% não foi utilizado no cálculo da CAR, e sim, ele foi utilizado como um corte na CAR. Ou seja, foi definida a CAR conforme era definido o ano passado, a partir dos 13% no último ano, e depois que definida toda essa curva, foi traçado um corte de 30%. Então, a CAR ficou de 30% para cima o que tinha dado de resultado. Esses 30%, eles são justificados pelo ONS como sendo um valor considerado na prática operativa, como um limite de armazenamento para a deflagração de medidas operativas severas. E isso, a gente já vivenciou esse ano, no início do ano, em maio, que houve uma nota técnica do ONS para o CMSE, solicitando que fossem despachadas as termoelétricas daquele subsistema, porque o nível estava chegando próximo a 30%, e no ano de 2009, a gente teve uma situação semelhante. Então, a gente entende que esse nível de 30%, a adoção desse nível de 30%, condiz com a realidade operativa. Então, ele deve ser adotado, e aí surge um questionamento que é o seguinte, para a CAR do Nordeste e para a CAR do Sudeste e Centro-Oeste, ele não adota nenhum nível operativo, nenhum nível mínimo de segurança definido pela prática operativa, e, sim, ele define como 10%. E a gente sabe que 10% não é um valor aceitável para a operação desses sistemas. Nesse sentido, a gente mandou uma correspondência para o ONS, pedindo que eles encaminhassem para a gente qual era o valor mínimo operativo, definido pela prática operativa, e eles responderam que não tiveram tempo, realmente não tiveram o suficiente para poder fazer um estudo a respeito de qual nível ser utilizado, e eles falaram que vão se aprofundar nesse tema para poder apresentar alguma proposta para a ANEL. Aqui, eu apresento os valores que o ONS apresentou das curvas de aversão ao risco. Em azul está a curva do Sudeste, inicia-se aqui em 21%, em janeiro, chega ao máximo de 44% em maio, e depois, em novembro, em 20%, em novembro de 2013. Em vermelho está o valor do Sul, e aqui vocês podem bem ver o corte que foi feito em 30%. Quando deu traçado da cara, o valor aqui se reduzia e vinha aqui até 13%, eles passaram um corte, então ele ficou com um valor de 36% para janeiro de 2013, chegando em outubro de 2013, ao valor máximo de 48%. E, por fim, a curva do Nordeste, que parte de 10%, chega a 42% no final do período úmido, e depois a 21% no início do período úmido do ano seguinte. Por fim, para a CAR do Norte, a ONS novamente apresentou uma proposta de valores que são definidos de junho até dezembro do outro ano, e, como da aprovação da CAR dos anos anteriores, nós sugerimos que não seja adotada nenhuma curva para esse subsistema, uma vez que é mantida a incompatibilidade já discutida em tradução de uma CAR com a utilização de uma curva de operação, conforme é utilizado no reservatório de Tucuruí, que é o principal reservatório do subsistema Norte. Obrigada. Procuradoria. Não há questão jurídica envolvida. Bom, senhores diretores, a apresentação feita pela Júlia da SRG já passa a todos os pontos do voto, e eu vou passar direto ao dispositivo. Do exposto, considerando que consta do processo, em tela, voto por instalar audiência pública para, no período compreendido entre 8 e 27 de novembro de 2012, colher subsídios para estabelecimento de prazo e condições para o ANS submeter proposta de atualização e revisão das curvas de aversão a risco e a atualização das curvas de aversão a risco para o BN 2013 e 2014, conforme minutas anexas. A minuta de resolução normativa, que vai disciplinar como é que o ANS vai submeter a proposta de atualização e revisão das curvas de aversão a risco e a minuta de resolução autorizativa que atualiza a CAR para o BN 2013 e 2014. Eu volto. Peraí que o negócio não sai da minha tela aqui. Bom, em discussão. Eu só tenho uma... Não é nenhuma dúvida, mas... Eu não sei a relação entre o que... Em termos de afluência, o que está acontecendo este ano e o que aconteceu em outros períodos. Mas lembro quando... Utilizou o COA, por exemplo, a afluência para cá do Sudeste e Centro-Oeste. Como é que está ali na apresentação? Repetição do quarto BN, tal, tal. Quarto BN mais escrito. Já foi o primeiro, já foi o segundo, já foi depois o quarto, porque dificilmente chegava no mais crítico, né? A gente está muito mais rigoroso do que poderia ser. Este ano não se aproximou de um BN bastante crítico, não? Essa... Ou ainda está muito longe? Só para... A mesma coisa vale para o intercâmbio lá do Sul para o Sudeste. Aí, nesse caso, acho que foi... Estava meio irreal, acho que a sugestão dos agentes é tornar mais real. Aí, primeiro, nesse caso. A situação, assim, está crítica no Nordeste. A gente enfrentou o pior mês o ano passado. Mas só no Nordeste, né? É, mas... O Nordeste foi o Sudeste e... O Nordeste foi o pior, sabe? É o Nordeste... É, o pior mês da história foi o pior mês de outubro, mas... Para o Sudeste e Centro-Oeste, não... Não, não, estamos distantes. Não, tudo bem. É porque a gente acompanha mais o que está acontecendo no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, só para ter uma... Ok. Ok. Bom, a gente veio também que a... Um pouco dessa revisão que está tendo por último agora, que a Ministra da CMSE já retirou do DEC do NS todas aquelas técnicas, realmente, que ainda estão aí sem qualquer previsão de sair do papel, né? Mas que a gente tem que debruçar aí e resolver logo essa encrenca logo aí para a gente poder ficar claro lá o que conta e o que não conta para o sistema. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria decidiu. Por instalar audiência pública no período de compreendimento de 8 e 27 de novembro de 2012 e colher subsídio para estabelecimento do prazo e condições do operador nacional do sistema, submeter a propósito de atualização da revisão das curvas de aversão ou risco e atualização das cárteras para o BN 2013 e 2014, conforme a minuta da anexa. Obrigado.